Os dois acusados de terem matado Gilberto Rodrigues, de 26 anos, dentro da cela da Penitenciária Estadual de Maringá, na noite da última quarta-feira, foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil e lá confessaram para o delegado a autoria do homicídio. Fábio Adolfo de Lima, de 27 anos, e Fábio Guimarães, de 26, decidiram não falar sobre o crime. Nada de carácio. Por quê? O que ele fez para vocês terem matado ele? Já falei, nada de carácio. Não quer se defender? Nada de carácio. Os dois presidiários fizeram uma revelação à nossa equipe, dizendo que estão sendo torturados pelos agentes penitenciários. Como que é a situação? A real situação da Penitenciária? A real é a sua paulada lá. Vocês são agredidos lá ou não? Na direta. Trata igual lixo. Achando que é o quê? Na verdade, vocês erraram na vida e estão lá para pagar o que vocês fizeram, né? Sim, senhor. Não ficar tratando igual lixo. Só arranca azedo. Vai reclamar, apanha. A situação é essa, então? Tem essa situação aí também, senhor. Questão de visitas. Como que estão sendo as visitas ali na Penitenciária? Pode falar, Fábio. Nada de carácio. Chega. Estou dando espaço, estou abrindo espaço para vocês falarem. Nada de carácio, senhor. Chega. Então vocês são agredidos lá dentro da Penitenciária? Todos nós, todos. E é todos os dias ou um dia sim, um dia não? Todos nós estão lá, são agredidos, senhor. Só paulada, só paulada, chute na cara. É qualquer coisa. Já pega, não tem essa. Tchau. 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 Obrigado.